Salve, salve galera que vocês irem no mais um vídeo de canal, um vídeo de hoje, velho, é o seguinte, mano A gente vai tá sobrevivendo a partida toda aqui sem usar sequer um kit, beleza? Nem um kit Maravilha, cara! Achei que eu ia acertar, mas acertei Meu amigo, aí, 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 foi toddy, hein? Foi triste pro cara Mano, é o seguinte, velho, a gente vai tá sobrevivendo a partida toda aqui sem usar nem um kit, velho Eu não criei isso, lembrando que não foi o que eu criei, tá? Antes que você fala aí Ah, foi eu, você criou, mentiroso? Não, mano, não foi o que eu criei isso Eu vi isso aí no YouTube, um cara fazendo no Fortnite, beleza? E aí, mano, eu lembrei, pô, grava Free Fire, o cara tá fazendo isso no Fortnite E é uma ideia da hora, então bora fazer Free Fire também, mano Então eu não lembro o nome do cara, senão eu falaria que a ideia era dele, beleza? Mas vamos que vamos, velho, eu acho que vai ficar bem legal a gente jogar a partida toda Sem usar nem um kit sequer, beleza? A gente vai, tipo, jogar tudo sem usar nem kit, nem cogumelo, nem nada E, mano, queria pedir você deixar um like logo de cara, velho Se bater aí, sei lá, 10 likes aí, vamos pedir uma meta baixinha, 10 likes, mano Eu vou fazer isso aqui com o meu irmão em dupla, tá ligado? Em duo E a gente vai dar boia, certeza, mano Se eu postar o próximo vídeo é porque a gente deu boia, beleza? Essa aqui a gente não tem certeza não, mano Se eu não der boia ou não, eu vou postar do mesmo jeito Porque é mais a primeira parte, então é tipo um teste, tá ligado? Então só vamos, velho Só falta ele ter 3 vivos, a gente já matou 1 Pra que que eu tô carregando tanta munição de pistola? Não sei Mas tudo bem Mais um colete aqui, opa, peraí, 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 peraí Uma coroinha Coroinha é essencial, velho Eu não peguei Mas deixa baixo Então, buguei, buguei, buguei Vamos voltar aqui Mochila, mochila Mochila, mochila, velho Só vamos, cara Vamos ver nessa casa aqui que a gente acha aqui, mano Casinha de L é sempre boa Pra que que eu fui falar? Não tem nada Nada, zerada, velho Zero bala Pelo menos a gente já tem capacete nível 3, né Capacete nível 3 aqui já Já fluiu, velho Já veio logo de cara Colete 2, mochila 2, tá legal Tô bem legal, velho Sinceramente que Tô bem equipado, tô gostando Por enquanto a partida tá legal Tá bem boa Tá legal, faz tudo errado, né Mas deixa baixo Só vamos, velho Finge que você não ouviu falando lingal Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui dentro Preciso de um colete nível 3 agora Não, peguei o kit sem querer, velho Pera aí, eu vou trocar aqui Por essa GSS Se eu achar um SKS eu troco também Por que, cara? Porque eu quero ficar mais de longe Matando os caras por longe, tá ligado? Como eu não posso usar nenhum kit Se eu for de MP40 pra cima de alguém O cara vai se curar E vai acabar me matando Agora de longe não De longe ninguém vai conseguir Me acertar tão facilmente Ah, a zona fechou Já fechou, velho Que isso? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que isso, gente? Como assim, meu parceiro? Quero meter bala e depois corre Mano, na perninha Só na perninha Maravilha, velho Já foi Mano, eu tive que acertar na perninha Porque eu não entendi Por que a bala não tava acertando, velho Ele só pode estar de panela, né? Se ele não tiver de panela Eu não entendi Por que não tava me pegando Ah, tava de panela Por isso que ele não pegou Nenhuma bala minha Eu tava pensando Que ele tava com colete gelado De ferro, cara Porque nenhuma bala Tinha pegado E aí Aí você já leva Pra pensar o que, né, velho? Free Fire E aí você tem que ficar Pensativo, cara Pera aí que tem um cara Nessa casa aqui, eu acho Eu acho Eu acho que tem, velho Vamos ver Deixa eu dar uma conferida de perto Vamos olhar isso aqui Mais de perto Ah, não tem ninguém aqui Eu viu que tô doido mesmo Mas tá de boa É tranquilidade Vamos lá Por enquanto a gente não usou nenhum kit Cês tão vendo o vídeo desde o início aí Que eu tô sem corte Sem cortar Sem nada Zero bala E não vou usar até a final da partida Se pá Eu já até vou jogar esses kits fora Porque eu não quero usar eles Então tá aqui Que eu vou ficar com eles aqui Vou jogar fora Porém a gente pode jogar fora Bala de rifle Podemos jogar fora também Agora bala de SMG É o que eu preciso, cara Eu necessito no momento Vamos ver se a gente acha alguém aqui E que tem sempre uma galerinha danada Uma galerinha danada Uma galerinha danada, viu Não é ninguém Aqui tem um kit Eu vou nem passar ali Porque senão vai pegar automático Peraí, peraí Achei que era um cara Não é não Beleza Tá tranquilão Firmão, velho Só vamos Vamos ver o que é isso aqui Não quero carro O carro é ruim Minha opinião, tá? Tem um cara ali Na casinha ao lado Só tem ele aqui, velho Beleza Dá pra matar Se eu achar onde ele tá Dá pra matar tranquilo Eu vou vir mais pra cá Que ele vai me ver Ah, já achei Já achei, já achei Já achei ele Beleza Eu consegui acertar a cabeça dele Enquanto ele tava carregando Ficou parado Deu mole E levou bala Vamos ver o que ele tinha aqui Beleza, velho Mochão nível 3 Coronha E muita SMG Vamos usar a panela, cara Porque a panela protege, né, velho Protege E, mano A panela é melhor no momento aqui Porque a gente não pode usar nenhum kit Peraí Caraca, velho Por que o cara Ah, tá Mano Minha internet deu Nossa Deu um lag muito enorme aqui, velho Eu dei dois tiros na cabeça do cara Jurava que ele não ia morrer Se ele não morresse Aí eu ia ficar bolado Porque meu amigo Dois tiros daquele ali Qualquer um morria, velho E agora eu tô lagado Agora eu tô sinceramente Muito lagado Eu tô sentindo isso Velho, eu tô muito lagado, cara Mano, a internet aqui Bugou do nada Do nada ficou ruim Do nada quis ficar ruim, velho Eu tô muito lagado Eu tô sentindo lag Vamos usar esse negócio aqui Bora ver se dá pra gente usar isso aqui tranquilo Os nomes aqui Tranquilão Só vamos Mano, faltou só oito vivos, hein Vamos nos airdrop Nos airdrop tem sempre gente Luteando tranquilão Dando mole Dando sopa E a gente já mata Eu não tô vendo ninguém Acho que não tem ninguém Ninguém ainda veio aqui M79, cara Vamos pegar essa M79 aqui E bora fazer uma zoeira Eu vou pegar ela E vou ficar com a VSS Beleza Pera aí Pera aí Pera aí Vamos fazer essa zoeira aqui Mano, eu errei feio Beleza Ainda bem que a galera Tá meio paradona, né Tá decidindo ficar parado Porque, mano Se eu não tivesse parado, velho Eu teria morrido bonitinho Pega esses caras aqui Ok Deixa eu ver se tem a X4 Que tava aqui Eu já peguei, velho Necessito daquela X4 É, já peguei Nossa, nem tô na zona, velho Nem tô na zona segura Como assim, cara? Que viagem Tô com 33 de vida, mano Eu não usei nenhum kit até agora E nem vou usar Eu poderia muito bem usar Esse que se chama airdrop É mais já até o final da partida Então Eu já tô bem equipado Eu não acho necessário, velho Por isso que eu não vou chamar Tem um cogumelo aqui Eu tô precisando de vida Mas eu não vou usar, né Porque não pode O tema do vídeo é não usar nada E dá boia Pera aí Tem um cara lá Tem um batinho E eu viajando Achando que era um cara Tudo bem Vamos nessa Deixa eu ver Onde é que a galera pode estar, mano Mil Nossa, mil tá aberto ainda Caraca Quando eu falo que tá aberto É porque A safe tá Tipo, tá lá ainda Tá ligado Não tem gás lá Então não deve ter gente lá ainda Porque eles não tão aqui, velho Tô achando bem estranho Eles não tão aqui Um pique É o centro de tudo O centro é o centro das atenções Não tem mais ninguém aqui Tchau 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 Tchau